A gente fala agora sobre esporte, porque os jovens aqui de Três Lagoas, o Érdic e o João Gabriel, são os novos promissores aí, atletas do vôlei de praia aqui de Três Lagoas. Eles conquistaram o título nos Jogos Escolares de Mato Grosso do Sul, e agora vão representar o Estado no Campeonato Nacional Escolar. A reportagem é do Isael Espíndola. A dupla do vôlei de praia, Érdic Augusto e João Gabriel de Três Lagoas, foram campeões nos Jogos Escolares de Mato Grosso do Sul e, com o título, irão representar o Estado no Torneio Nacional. A dupla chegou invicto na final e fecharam o placar por 2-7 a 0 contra a dupla de Nova Andradina. A técnica na Rita lembra que os treinos foram intensos justamente para buscar esse título para Três Lagoas. Bom, nós trabalhamos bastante para esse título, que já vem desde o ano passado, que os meninos, um deles machucaram o pé. E esse ano nós trabalhamos bastante e conseguimos, que tanto procurava. Érdic Augusto e João Henrique, ambos de 15 anos. A dupla de Três Lagoas volta à quadra neste final de semana, mas agora em busca do título estadual. Os dois garotos nem voltaram para Três Lagoas e permaneceram em Campo Grande, onde neste final de semana voltam para a quadra de areia. E de acordo com a técnica Ana Rita, a meta é vencer a dupla da capital. Abatei Campo Grande novamente, que na primeira etapa nós ficamos em segundo lugar, tudo detalhe assim de dois pontos. Então estamos às vezes perdendo ou ganhando no detalhe. Igual agora no escolar, nós pegamos Campo Grande na semi, e perdemos o primeiro set de 21 a 19, e o segundo estávamos perdendo de 19 a 9. Fechamos o set em 21 a 19. E está aí break, os meninos jogaram muito bem. Então vai dar confiança, os meninos estão prontos. Então vai deles acreditarem neles e não se intimidar com o adversário que está do outro lado da rede. O vôlei de praia de Três Lagoas tem se destacado tanto no masculino quanto no feminino. Mas a preocupação da treinadora com as duplas é justamente no lado psicológico. Com certeza, tanto é que as meninas são da primeira idade agora que foi para os Jogos Escolares. Tem ainda mais dois anos para jogar. A Dani já tem mais experiência no vôlei de praia. A parceira que jogou com ela fez uma adaptação em pouco tempo, e começou, voltou a treinar com a gente agora. Então jogaram até muito bem, só que tivemos a infelicidade de cruzar com o Campo Grande nas quartas. Se fosse no outro dia, se não tivesse um cruzamento tão punk, no outro dia seria a diferença de 2x7. Nossa equipe é bem preparada para 2x7 e tie break. Então a história seria outra.